Aleluias! Aleluias! Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tu aprecias Ele está aqui, vai! Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu sangue E a vergonha de Tua presença Serei você Só quem pode, clame por Ele agora Só quem pode, só quem pode Santo Espírito És bem-vindo Vem inundar e encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Quantos querem sair daqui Porque Deus É a glória de Deus É o desejo de O que é a glória de Deus Aleluias! Aleluias! E não há nada igual E não há nada melhor A que se comparar A esperança Eu estou sentindo Eu estou sentindo Passeando Aqui Tua presença Vai, Espírito Santo Tua mestre na casa, Pai Tua mestre na casa, Pai Tua mestre na casa, Pai Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Ele desfaz Ele desfaz Tua presença Traga a mão pra cima Ele é Pai Assume Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar E encher este lugar Eu o desejo Do meu coração Seu luz e inundar Luz Por Tua glória Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher este lugar Eu o desejo Do meu coração Seu luz e inundar Por Tua glória Por gentileza Por gentileza Por gentileza Eu já pedi autorização do pastor Fique de pé Fique de pé Fique de pé Vamos provar O qual real é Tua presença Vamos provar Vamos provar Tua glória E Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Vamos provar Tua glória E bondade Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Tua glória E bondade Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Tua glória E bondade Amém 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 Santo Espírito Amém 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 Amém